Baal é conhecido como o primeiro rei do submundo. Algo muito usual na cultura pop, ouvirmos falar dessa entidade, que atualmente é visto como um demônio, mas já foi adorado como um deus. É o tema do próximo episódio de American Horror Stories, e por isso, no nosso encontro de hoje, eu vou te contar um pouquinho sobre quem foi Baal na história da humanidade e como ele é visto hoje em dia na cultura pop, para a gente saber o que ele foi e como ele vai chegar para a gente em American Horror Stories. Olá, sejam todos bem-vindos ao Nerdoterapia. Eu sou o Cal Oliver, o seu nerdoterapeuta. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar sobre o Baal. Baal é um suposto demônio, só que ele já foi adorado como um deus também pelos fenícios. E quando ele foi adorado pelos fenícios, ele era visto como o deus masculino da fertilidade. E por isso, ele vem para American Horror Stories, num rito sobre fertilidade bem similar ao que a gente viu na terceira temporada, o cover. Mas antes da gente começar, clica aqui, se inscreve no canal, deixa um like e assina as notificações. Aqui temos sessões todos os dias para deixar você cada vez mais nerd. Baal, o primeiro rei do submundo. O chefe dos poderes infernais, conhecido por ser o primeiro rei do submundo. Sob sua liderança, 66 legiões de demônios. Baal também é conhecido como Bael. E de acordo com a Goetia, é um dos sete príncipes do submundo. Sua aparência já foi descrita de diversas formas. Às vezes, um homem, um gato ou um sapo. Em outras, uma bizarra combinação dessas três criaturas. Ainda possuindo pernas de aranha. Baal foi considerado, primariamente, um deus do sol. E isso foi durante muito tempo. Quase um dogma entre os estudiosos. E ainda é frequentemente repetido. Essa doutrina está ligada às teorias da origem da religião, que agora são quase universalmente abandonadas. A adoração dos corpos celestes não é o começo da religião. Além disso, não havia, como essa teoria supõe, um deus Baal. Adorado sob diferentes formas e nomes pelos povos semitas, mas uma multidão de Baals. Baal era o deus do sol, do mar, da guerra, da fertilidade. Ele era similar a Júpiter, na mitologia romana, e a Zeus, na mitologia grega. Só que, quando o cristianismo começa a avançar dentro da história da humanidade, de forma geral, os cristãos começam a utilizar perjorativamente o termo Baal para se referir ao deus do outro. Então, quando eles viam o deus de outra pessoa, eles falavam Baal. Só que o feitiço virou contra o feiticeiro também na história da humanidade. Quando a gente tem a reforma protestante, e Lutero, e todo o rolê, os protestantes chamavam todos os símbolos de adoração dos católicos menos radicais, por exemplo, santos, símbolos como a cruz, de Baal. Os protestantes chamavam tudo o que os católicos faziam de Baal, como os católicos chamavam os que não eram católicos. Então, na Idade Antiga, Baal acaba sendo um termo utilizado para, perjorativamente, se referir ao deus ou à forma de adoração do outro. Além da sua citação na Goétia, Baal tinha sido citado em diversas outras escrituras. Dos fenícios, israelitas, cananeus, todos possuíam o seu Baal, que viam de diferentes formas. Acredita-se que todos esses outros Baals que existiram tenham sido nomeados assim graças ao Baal da Goétia, fazendo com que Baal se tornasse uma espécie de título. A Goétia é onde traz essas terminologias mais demoniológicas que nós temos na contemporaneidade. E Baal também é um termo que, em muitas culturas, foi lido como um derivado de Baalzebú, que é Beuzebú. Só que o Beuzebú é o senhor das moscas, e ele é visto como uma mosca. Já o Baal é visto como um sapo. Então, às vezes, tem um sapo, uma aranha, é toda uma criatura muito fundida, muito estranha. Baal era classificado como o primeiro e o principal rei do inferno, que morava e mandava nas partes do Oriente. Outros demoniólogos atribuíam a Baal o cargo de duque na hierarquia infernal. Durante o período puritano, o ocultista inglês Francis Barrett atribuiu a Baal o poder de tornar o coadjuvante invisível. E, segundo outros demoniólogos, o demônio fica mais forte no mês de outubro, que é quando os Goetas costumam evocá-lo. Além disso, ele também seria capaz de tornar pessoas sábias, além de ser praticante de necromancia. E aí eu trouxe pra você também um trecho na íntegra da Goetia de uma citação ao Baal. Abre aspas. O primeiro espírito é o de um rei que governa o leste, senhor da tempestade e da fecundidade, chamado Bael ou Baal. Seu nome vem da palavra Baal, que significa don, senhor. Aproveito pra destacar que em hebraico contemporâneo pode significar marido. Este espírito fala atropeladamente e guarda o poder de torná-lo invisível. Ele reina sob 66 legiões de espíritos infernais e manifesta-se sob várias formas. Às vezes como um homem, às vezes como todas as formas possíveis de uma vez. Dentro da sinopse que o Ryan Murphy já liberou pra gente, a gente sabe que vai ser um ritual de fertilidade. E a gente não sabe ainda se vai ver o Baal personificado. Se a gente vê uma personificação do Baal, ele pode vir como sapo, ele pode vir como uma mosca, como a representação do Beuzebú, ou ele pode vir como um meio-aranha, ou mesmo como um homem. Ou vai saber como é que vai vir. Mas assim que o episódio sair, eu vou trazer um review pra você. Se você gostou desse vídeo, lembra de clicar aqui, se inscrever no canal, deixar o seu like, assinar as notificações, e voltar aqui no fim dessa semana, quando sair o episódio de American Horror Story, porque hoje a gente vai poder conversar um pouco melhor sobre como tudo isso vai rolar, como que esse Baal chegou pra gente, se foi legal, se não foi. E aproveita também pra ver o que já rolou aqui do American Horror Stories. Eu já fiz vídeo sobre a Rubber Woman, sobre Drive-In, e também sobre Bro House. Não deixa de conferir tudo que tá sendo produzido aqui no canal, que é feito com muito amor pra você. Eu sou o Kawhi, e este foi o Nerdoterapia. Até a nossa próxima sessão. Beijocas! Como vocês já devem saber, eu sou um cientista. E cético. Até o talo. Mas eu amo, amo de todas as formas possíveis, mitologias. Eu amo demoniologia. A mitologia, de forma geral, as mais arcaicas, como as nórdicas, Grécia, Roma, Egito, Voodoo. Eu conheço muito de todas essas culturas. Recomendo demais que vocês busquem aprender um pouco mais sobre essas culturas. São culturas que viram o Sol e a natureza como seus deuses. E, de fato, é a forma com que o universo se comunica com a gente todos os dias. Isso faz a gente ter outro olhar pro universo. Eu vou lá. Beijocas! Tchau, 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 tchau Obrigado.